Bom dia a todos. Atenção de todos. Corresponde à tarefa, como representante dos alunos do Programa de Pós-Graduação em Direito, realizar o ato de boas-vindas para todos os presentes, e mencionar algumas das características desse Congresso, que nos convoca e nos deixa muito felizes. Esse aqui é um trabalho, a conclusão de um trabalho, de um esforço muito grande dos alunos do Programa de Pós-Graduação em Direito, assim como também dos coordenadores do Grupo de Pesquisa Sociedades de Direito, o professor Dr. Carlos Marés de Souza Filho e a professora Eline Sevini Ferreira. Percebendo que o racionalismo do sistema econômico hegemônico exclui do modelo desenvolvimento adotado pela modernidade, os povos e a natureza, assim como os conhecimentos tradicionais resultantes da interação entre eles, o Congresso Brasileiro de Direito Socioambiental tem relevância científica, na medida em que se propõe a debater a necessidade de resgatar a relação de solidariedade outrora existente entre as sociedades humanas e meio ambiente natural, enfrentando academicamente os principais desafios interpostos à integração global entre os povos e a natureza. Busca-se não somente aprofundar o tema do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, fortalecendo em especial as atividades de pesquisa e extensão desenvolvida no âmbito da linha de pesquisa de sociedade de direito, mas também promover de forma mais ampla o debate entre docentes, pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação sobre questões centrais que guardam relação direta com o agravamento da crise socioambiental da modernidade. Portanto, nesse dia que nos convoca, estaremos realizando quatro atividades, o 4º Congresso Brasileiro de Direito Socioambiental, o Encontro Pré-Relajú 2014, o Seminário de Pesquisa à Questão Indígena Abá-Guarani, no oeste do Paraná, o 2º Simpósio de Políticas Públicas, Democracia e Poder Judiciário, a 1ª Mostra Fotográfica, Socioambientalismo e Imagem. Portanto, me permito também, honrando a presença de convidados de países, de hispanofalantes, fazer umas pequenas palavras de boas-vindas. Portanto, les agradezco bastante a presença de todos vocês neste Congresso e les doem a cordial bienvenida e sejam partícipes deste evento, que é o nosso Congresso aqui na Pontificia da Universidade Católica de Paraná, por tanto, sejam muito bem-vindos. Assim também me permito, tendo em conta que temos aqui integrantes da comunidade abá-guaraní, falar umas palavras em guaraní. Em português quer dizer que estamos muito felizes com a sua presença, com a presença de vocês, e sejam vocês muito bem-vindos. Agora convoco ao palco, ao professor, o coordenador deste Congresso, o professor doutor Carlos Federico Marés de Souza Filho, quem vai fazer a abertura oficial do evento. Muito obrigado. Bom dia. Eu vou falar só em português. Não tenho os dotes do Arnaldo para falar, especialmente em guaraní, que eu acho que essa seria a língua que nós utilizaríamos aqui no sul da América do Sul. Mas eu estou muito orgulhoso deste quarto Congresso. Não por ser o quarto, porque realmente a gente espera que ele haja o quinto, o sexto, o sétimo e o décimo, e continue pelas gerações futuras. Este Congresso, ele sempre, desde que nasceu, ele teve um sentido muito claro de tratar de ser um Congresso pequeno de aprofundamento teórico. E é isto que ele pretende ser. Então, ele será, nesses três dias, um aprofundamento teórico, de apresentação de teses e de conferencistas que tragam uma discussão, debate sobre a questão socioambiental, e também o aprofundamento de propostas que será feita amanhã à tarde, de uma proposta específica que será debatida, a questão socioambiental na América Latina e a questão da descolonização. Então, a finalidade deste Congresso sempre foi ser um Congresso pequeno e profundo. E este já está demonstrado que será pequeno, e será profundo. Quanto a pequeno, a gente cada vez tem mais dificuldade de reduzi-lo, porque ele começa a crescer e ter importância nacional, e as pessoas quererem vir e participar. E este ano, especialmente, ele tem um caráter internacional, que é o pré-Relaju. Relaju é a rede latino-americana de antropologia jurídica, que talvez seja hoje a rede mais importante de antropologia da questão jurídica, da discussão jurídica socioambiental. E o Congresso do Relaju, que é um Congresso bianual, será este ano aqui no Brasil. Provavelmente está neste, hoje, entre estes dias, nós vamos decidir onde será, em que lugar será o Congresso. Provavelmente será em Brasília. Entretanto, nós colocamos a PUC à disposição também para realizar o Congresso, se Brasília não puder, ou não tiver condições, etc. Mas a preferência é em Brasília, como foi decidido no último Congresso Relaju, na Bolívia, em Sucre, no ano passado. Bom, como é... Então, tem essa importância agora, deste Congresso, este ano, deste encontro para Relaju, e para o qual estão os dirigentes mexicanos do Relaju, estão aqui presentes, o que eu, de início, já agradeço a participação, a disponibilidade de terem vindo participar conosco, vão participar durante todo o Congresso, não só durante as discussões do Relaju, mas, principalmente, essas duas batalhadoras da rede latino-americana de antropologia jurídica, o professor Magdalena Gomes e a professora Maria Tereza Sierra, que estão presentes conosco. Eu não poderia deixar... Esta é uma abertura solene, mas ela é quase informal. E eu queria dizer que este Congresso se realiza com dois importantes fatos. O primeiro é que este Congresso está sendo realizado pelos estudantes do mestrado-doutorado, pelo programa de mestrado-doutorado. Por isso, fizemos questão de que a apresentação fosse feita por um representante estudante, o nosso doutorando, que está já quase doutor, está na portinha de sair, que é o Arnaldo, que é o nosso primeiro estudante internacional que nós tivemos aqui no programa. Hoje já tem outros, mas foi o nosso primeiro, que veio do Paraguai. Mas ele apenas representa, porque este Congresso foi organizado, montado, feito, e garantido a sua realização pelos estudantes. Eu e a professora Eline, como professores, fizemos muito poucos, muito pouco. Foi bom, não precisamos trabalhar tanto. Foi realizado por eles. E a segunda coisa, eu quero dizer que, portanto, é o nosso quarto Congresso. Isso significa que já lá vão seis anos de Congresso. E, desde o primeiro Congresso, nós sempre tivemos apoio da instituição, a PUC sempre abriu suas portas, facilitou, etc. Mas nunca foi tão fácil como foi este ano. Este ano, realmente, a direção, tanto do programa, na pessoa do professor Gabardo, como na direção do curso, com o professor Niques, quanto da própria instituição da PUC, quanto dos proreitores que estão presentes, foi de uma facilidade muito grande. Nós conseguimos, tudo foi fácil de resolver. É claro que, nessas grandes instituições, sempre nós temos algumas burocracias para vencer. E, às vezes, nós reclamamos da burocracia, mas, realmente, esse Congresso foi realizado, e realizado sem nenhum tipo de problema ou constrangimento, porque a PUC esteve presente. E, também, o programa do mestrado, o professor Emerson e a nossa secretária Eva, tiveram uma participação fundamental para a sua realização. Então, eu, nesse momento, quero agradecer, para cima, as direções da PUC, a instituição que possibilita isso, e que não só possibilita isso, mas permite que esse debate seja feito franco, acadêmico e profundamente, sem nenhum tipo de interferência, ou pedidos, ou controle, absolutamente, aqui funciona uma liberdade absoluta de cátedra, e, para baixo, os estudantes, que foram os que tocaram, fizeram, montaram. Cada um, eu não vou citar cada um, porque, seguramente, eu vou deixar alguém de fora, e todos os que participaram tiveram uma atuação, cada um com um papel diferente, montando coisas, montando site, montando, convidando, fazendo convites, discutindo com a administração da PUC para realizar. Então, esse congresso se realiza em função disso. E eu acho que essa é a sua primeira grande conquista. A segunda, evidentemente, será o resultado acadêmico que dele sairá. E, principalmente, eu já os convido a todos os presentes, para dar continuidade à pesquisa, investigações e trabalhos, a participarem, no ano que vem, no grande congresso da Rede Latinoamericana de Antropologia Jurídica, que é uma espécie de continuação desse nosso congresso. Então, todos os participantes, evidentemente, terão interesse. Eu quero dizer que, hoje, nós teremos uma conferência de abertura, e nós temos tido o costume de trazer um representante de um povo indígena brasileiro, bom, tem sido brasileiro, para fazer a conferência de abertura. E eu quero dizer que, este ano, nós temos a grande alegria de ter presente, que já está presente, Davi Anomami. Davi Anomami, que é um dos principais lideranças indígenas brasileiras e um dos mais consistentes pensadores indígenas que o Brasil tem. O Brasil, que, felizmente, consta com alguns grandes pensadores indígenas, mas o Davi Anomami, realmente, há muitos anos que vem se destacando como um verdadeiro pensador, um verdadeiro intelectual indígena, no sentido de que pensa a partir de sua cultura e pensa o mundo a partir de sua cultura. Então, eu tenho certeza que a presença do Davi Anomami, hoje, para nós, é extremamente confortável e agradável. O ano passado, na última conferência, no último congresso, nós tivemos a participação de Álvaro Tucano, que também é um pensador indígena de longa data e que também trabalhou com o Davi em alguns momentos decisivos da história brasileira indígena, principalmente na Constituição de 1988, quando ambos, e o Davi muito especialmente, teve uma participação proeminente na conquista dos direitos estabelecidos naquela Constituição, no artigo 231. Então, é uma satisfação muito grande onde nós temos a presença, neste ano, do pensador indígena Davi Anomami. Como eu disse, esta é uma abertura quase informal, de que apenas me cabem os agradecimentos a todos, especialmente os agradecimentos à PUC e aos estudantes da PUC, e à professora Eline, que também se dedicou imensamente na formulação desse congresso. Eu devolvo a palavra ao Arnaldo para que dê prosseguimento a esta abertura formal. Muito obrigado. Seguindo pela programação do evento, eu convoco para integrarem a mesa de honra do 4º Congresso Brasileiro de Direito Socioambiental o professor doutor Wladamiro Grampski, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O professor doutor Alvacir Alfredo Nix, decano da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A vice-decana da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a doutora Marilena Winter. O professor Emerson Gabardo, coordenador do Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E o professor doutor Carlos Federico Marés de Souza Filho, coordenador-geral do 4º Congresso Brasileiro de Direito Socioambiental. Gostaria de fazer também a menção da presença de quem nos prestigia com sua presença, o pró-reitor comunitário, o doutor Máximo Della Justina. Com a palavra agora, o professor doutor Wladamiro Grampski. Em primeiro lugar, gostaria de saudar o professor Marés e todas as pessoas que, como ele já citou, participaram da organização desse evento, em especial também fazendo uma referência que me honra muito e me deixa muito feliz, que é justamente a participação ativa dos alunos do Programa de Pós-graduação. Queria saudar o professor Nix, decano da Escola de Direito, professor Emerson Gabardo, coordenador do Programa de Pós-graduação em Direito, professora Marilene, decana adjunta. Queria saudar também, de maneira especial, justamente os representantes, como o professor Marés citou, no caso, o Davi, representando, enfim, fazendo um extraordinário papel, desempenhando um papel fundamental no resgate de todo aquele direito e história dos povos indígenas. Queria também saudar as pessoas que vieram lá da UNIT, lá com a nossa co-irmã, hoje co-irmã, no nosso Dinter, Minter, por enquanto. Que sejam bem-vindos. Queria também saudar tudo isso em nome da universidade, as pessoas que vieram de outras instituições, do país, do Estado do país, e também saudar, de maneira especial, todos aqueles que participam deste evento, oriundos de outros países, dos nossos países co-irmãos, que todos se sintam em casa, que todos se sintam bem, acolhidos por esta universidade, a qual efetivamente tem todo o interesse e procura dar todo o apoio possível a eventos desta natureza. E eu diria muito em especial dessa natureza, porque um evento dessa natureza, com todos os enfoques que este evento tem, que eu não vou citar, todos estão mais cientes talvez do que eu, que não sou da área, esse evento cai exatamente como uma luva na missão da nossa universidade. É uma universidade pontifícia, católica, marista, comunitária, e cuja missão, efetivamente, além de formar recursos humanos, evidentemente, além de produzir ciência, produzir tecnologia, tudo isso que uma boa universidade deve fazer, ela tem uma preocupação especial com a questão social, com a questão da justiça, e eu diria com a recuperação daquilo que a nossa República ainda não conseguiu, desde a sua proclamação. Aí estão os povos indígenas, que ainda precisam de todo um esforço, de todos nós, mas das universidades em especial, para que se busque não apenas o debate como tal, que é fundamental, mas soluções de caráter científico, de debates onde se criem, onde se apontem caminhos efetivamente para que esta situação se solucione. assim como eu poderia dizer, parafraseando o ministro Cristóvão Buarque, dizia também na questão da escravidão, a escravidão também, até hoje, o Brasil não recuperou, ainda não pagou a sua dívida, e isto tem que fazer parte de uma universidade como a nossa, universidade que tem como valores, nós temos seis valores, que todo o nosso professor, e todo o nosso aluno, e todo o nosso staff, e todos os profissionais que saem daqui, todos os filhos da PUC, têm que saber, que é a justiça, o espírito de família, a presença significativa, a simplicidade, o amor ao trabalho, e tudo isso permeado pela espiritualidade. Não temos a espiritualidade entendida como algo transcendental. Este é o ponto que nós temos que ter em mente no cumprimento da nossa missão. Uma defesa intransigente pela vida, pelo ambiente, daí a beleza do título desse evento, que é direito socioambiental, não se pode separar as duas coisas, socioambiental, e desejar, então, com essa saudação, desejar realmente sucesso a esse evento, que ele traga frutos que possam realmente representar mudanças importantes para o nosso país, que ainda precisa avançar muito nestas áreas, e fazer minhas as palavras do professor Marés, em termos de que nós somos efetivamente uma universidade onde deve imperar a liberdade de cátedra, onde nunca houve, apesar das críticas que nós temos, às vezes eu leio blogs falando sobre a PUC do Paraná, falando coisas complicadas, mas que até nos deixam felizes, porque alegam esses blogs que a PUC está traindo seus princípios, porque está discutindo assuntos que ferem uma série de coisas, que eu não vou entrar no assunto, mas que, acima de tudo, a sua não-discussão fere exatamente a liberdade de consciência. Então, eu queria deixar aqui a saudação nossa da PUC, desejar sucesso, e também a todos um bom congresso, apesar do tempo, que talvez não esteja colaborando muito conosco, mas ele é um tempo curitibano. Bom dia a todos, então. Agradecendo a presença e as palavras do professor doutor Valdemiro Gremsi, destacando que ele é pro-reitor de pesquisa e pós-graduação da PUC Paraná. Agora, cedo a palavra ao professor doutor Emerson Gabardo, coordenador do programa de pós-graduação da PUC Paraná. Bom dia a todos. Eu prometo ser breve, mas inicio falando do professor Valdemiro, que eu acho esse tempo ótimo para a congresso. Na realidade, o complicado é que você tem um sol maravilhoso, ainda mais quando algum congresso em cidade litorânea, esse é o pior tempo para congresso. Esse tempo lá fora é ótimo para a gente começar a discutir direito. Eu gostaria só de agradecer a presença de todos em nome agora do programa, parabenizar na pessoa do professor Marés, porque eu realmente não teria condições de citar todos aqui, que foram envolvidos, professores e alunos, nesse congresso. Então, o professor Marés acaba simbolizando, portanto, os parabéns por esse evento, que é um evento pioneiro e original na temática, é preciso que se diga isso. Hoje em dia, talvez, não sei se estou falando uma coisa equivocada, mas comece a se desenvolver mais o tema por várias partes do país. E, na realidade, o congresso aqui, e a pesquisa aqui na PUC, a respeito dessa temática, ela foi pioneira, e é sempre bom a gente lembrar disso. Um congresso que, como poucos e raros, eu diria, consegue unir o tripé da educação, que é ensino, pesquisa e extensão. A gente tem visto uns congressos que tratam muito com ensino, outros um pouco com pesquisa, mas um congresso que consegue reunir os três elementos fundamentais de um processo educativo completo são raros. E eu acho que esse congresso brasileiro de direito socioambiental é um exemplo profícuo disso, e, por isso, nós temos muito orgulho de poder sediar esse evento na sua quarta edição, mas, certamente, que teremos ainda muitas mais edições a respeito disso. A PUC, realmente, o professor Marés mencionou uma coisa importante, nunca esteve tão aberta, e nos apoiando tanto em todas as nossas atividades. Isso é uma coisa muito clara, a evolução... Eu estou há pouco tempo aqui, mas, nesse pouco tempo que eu estou na PUC, já consegui notar a contínua evolução, uma PUC que dá um processo dinâmico de crescimento e de apoio às atividades de pesquisa, em geral, e de ensino, e de extensão também, mas, como coordenador da POS, eu foco mais na ação da pesquisa, realmente é um estímulo muito grande, nós temos cada vez sendo mais reconhecidos, inclusive, por isso, em toda a comunidade brasileira. Dito isso, então, eu novamente agradeço a presença de todos e na pessoa do professor Marés por nós podermos ter o orgulho de, aqui, na PUC, a gente poder sediar a um evento dessa grandeza. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Emerson Gabardo, destacando que o professor Gabardo sempre se demonstra bastante aberto a receber os alunos do programa de pós-graduação, assim como também colaborar sempre com esse tipo de atividades. Então, muito obrigado, professor. Seguidamente, as palavras do professor doutor Alvacir Alfredo Nix, que é decano da Escola de Direito da PUC Paraná. para o ilustre professor Valdemiro Grenski, é uma satisfação que vossa senhoria esteja conosco na abertura deste evento, nosso pró-reitor de pesquisa e extensão. Saúdo aqui o nosso professor Másimo de la Justina, professor de assuntos comunitários, aqui presentes, professor Emerson Gabardo, nosso coordenador do PPGD, professora Marilena Winter, nossa decana adjunta, e o professor Mares, coordenador sempre destes eventos, que tornam sempre extremamente produtivos no que diz respeito à questão da reflexão do debate, na parte que se refere aos aspectos socioambientais. Deixo a eles nossos agradecimentos da Escola de Direito por este entusiasmo e liderança, e à professora Eliane Ferreira, do nosso PPGD, que tem também contribuído nesta área. A importância trazida, inclusive, pelo professor Mares de saudarmos aos nossos mestrandos e doutorandos e aos nossos alunos da graduação aqui presentes, aos nossos professores, e saúdo aqui também àqueles que vêm lá de Aracaju, na pessoa do professor Alexandre Pagliarini, juntamente com uma comitiva de mestrandos representando o sucesso do Minter entre a PUC do Paraná e a UNIT. Os nossos agradecimentos a todos. Saúdo, em especial também, pela realização deste evento, às representações das diversas comunidades aqui presentes, dos diversos segmentos. Do Relaju, que nos traz aqui presentes as duas ilustres professoras mexicanas, é de nós de uma importância extraordinária, ao Davi Yanomami, que se apresenta neste momento com todo aquele enfoque trazido pelo professor Marés. Enfim, é a realização de um evento que traz exatamente um coroamento daquilo que se busca em termos de uma efetiva igualdade dentro do Estado brasileiro, com o resgate das diversas comunidades, para trazer aqui a parte referente à questão do debate e da pesquisa. Sucesso, portanto, neste evento e o aproveitamento de todos. Muito agradecido a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor doutor Alfredo Nix, destacando que na figura dele sempre é aberto também às parcerias da Escola de Direito com o programa de pós-graduação. Agora, convoco a professora, a vice-decana da Escola de Direito, a professora Marilena Winter, para palavras de boas-vindas. Muito bom dia a todos. Obrigada. Eu saúdo todas as autoridades acadêmicas aqui presentes em nome do professor Waldemir Gremski. Gostaria de manifestar aqui o meu orgulho de estar presente nesse congresso, cumprimentando desde logo a organização do professor Marés, a professora Eline, todos os nossos estudantes que participaram desse evento e dizer que é uma satisfação muito grande presenciar esse momento que é recheado de um simbolismo muito intenso, na medida em que eu vou usar uma fala do professor Waldemir para dizer que um dos nossos princípios e uma das nossas funções é a questão da espiritualidade. Então, algo que nos une, seja lá como quer que acreditemos nisso, somos todos um, mas ao mesmo tempo, respeitando a nossa diversidade e o direito de ser diferente. Então, esse é um momento em que a universidade cumpre a sua função de abrir-se ao debate dos grandes temas que são aqueles temas que interessam profundamente à construção do Estado Democrático e do fortalecimento da República. Saúdo a todos mais uma vez, desejando um bom Congresso e que seja um momento muito profícuo para o debate. Muito obrigada. Então, novamente, agradecendo a todos os integrantes dessa mesa de honra de abertura do Congresso, eu desfaço a mesa e já estabeleço um tempo de cinco minutos para começar o primeiro seminário de pesquisa à questão indígena Baguareni. Somente o tempo de a gente colocar de novo aqui a mesa. Muito obrigado, professores.